A Cândida passou dentro da poça, daquela poça toda que está ali, foi Buera Valente. A Cândida passou dentro da poça, Mariquinhas! 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 Estou fazendo o rolo pequeno da lama! Porquê que ele não caiu? Agora deixa-te-te a lhe saltar a mudança! Já está! Já está! Não sei o quê! Que bicicleta é a mudança! Só problemas! Música Olhope Enquim. Música Olhope оту Palame Tchau, tchau.